E aí galera, começou aí o esquema aí pra tirar a máquina O caminhão aí é um MUC Vai começar o processo, vamos lá Olha galera, o prejuízo que deu aqui, amassou tudo aqui Aí por dentro, bateria, mangueira, umas coisas por aqui Ali também umas mangueiras E quebrou o vidro esse Esse vidro aqui do lado É, se não tem experiência o prejuízo é grande